Então, vocês já tem manuscrito, já formateado, editado, vocês decidiram num jornal, a carta, a lista de autores, a citou, você manda e você esquece um tempo, sim? E, de repente, volta uma carta, e a carta diz, não sei o que não, mas é muito mais que isso. Acho que é uma etapa que a gente normalmente não sabe o que fazer, como responder ao editor quando é coisa a parte de si. Ou não, quando é a cinza que fazemos, ok? Então, isso é o que vamos fazer. Agora, porque uma mão com moedas, imagina que isso é a mão de você, e você tem, não sei, cinquenta moedas. Cada vez que você vai responder não aos parceiros, ao editor, você perde umas moedas. Se você fica assim moedas, você não vai publicar com esse jornal. É maneira de dizer, o mais que você pode ser de acordo, aceitar as críticas, porque parceiros, normalmente, é gente inteligente com a ideia de melhorar a ciência, normalmente. Então, pense nisso, que você tem o direito de debatir, mas se você passa de um limite com esse discutir, você perde. Então, o primeiro desafio é entender a resposta. Quando a gente estava ali, depois do doutorado, mas não posso dizer pós-doutorado, porque a gente passou um ano sem emprego de nenhum tipo, mandei os capítulos da dissertação para publicar, e um deles, o editor devolviu, leia a carta, fiquei muito triste, e eu passei o paquete desse artigo e esqueci. Quatro meses depois, estive na oficina de um professor na universidade onde estive, e ele falou desse jornal, dessa revista. E ele falou algo como, esse editor é tão pessimista, a gente jamais sabe quando é rejeitado ou aceitado. Veja esta carta, veja esta carta. E mostrou para a gente uma resposta a ele, que era exatamente a mesma carta que a carta que eu tinha recebido. E ele falou, aceitado, mas veja a carta. Então, meu manuscrito era aceitado, eu não tinha entendido. Bem, esse é um exemplo. Muito obrigado por submitterem seu manuscrito para a revisão da Ecology. Os revisores e eu apreciam o trabalho que vocês acolharam. Based on the reviews, we will not be able to accept this manuscript for publication at this time. Ops. Vou pegar o matinho e eu vou. Mais, we would be willing to consider a much revised version, based on the review comments. Ah, está aberta a porta. Ok? Se esta frase não existe, é mal notícia. Based on the review comments. Papers are difficult to write. Arguments and bounds should be better presented. Very generous in their constructive comments. Esta é uma coisa crítica. É uma maneira de que o editor expresse para você. Tem que tomar em conta todos os comentários do que a editor ou vou rejeitar. Isso se sai mais pouco. Não, como é que tem as palavras e tem o linguagem debaixo. Debaixo é, não vou aceitar isto porque quero forçar a você a fazer os ajustes que eu quero. Bem? Estou aberto a debate porque estes papers são difíceis de escrever, mas você tem que pôr atenção aos dois parceiros ou não vai dar certo. Esta é a tradução do inglês ao inglês. Sim? Você tem isso que não é simplesmente o sim e não é absolutamente o não. Você tem um texto do editor e dos parceiros. Como responder? Quando for possível, ok. Done. Feito. Sim. Quando não pode aceitar o comentário do parceiro assim como está, então, se for possível, faz cambios, faz ajustes, mas não até o ponto de perder seu ponto de você. É dizer, se o revisor quer que isto diga que é preto em vez de branco, pelo menos faz o comentário que pode considerar-se preto, mas é branco, ou a coisa é meio cinza. Sim? Encontra madeira. Isto, você não perde moedas da mão. Então, aqui você perde poucas, aqui, ok? Se você vai dizer que não, vai perder várias moedas. Não pode fazer isso muito. Mas pelo menos você tem que exponer por que não. Tenho um estudante, meu primeiro estudante de doutorado, seu primeiro estudante de doutorado. Os dois são amigos para toda a vida, meus. E o estudante do estudante, meu neto acadêmico, justo se fez professor em UNAM, em México, esta semana. Então, é ótimo. É gente super, super querida. Mas quando ele estava terminando seu doutorado, em México é requerido que os capítulos da dissertação sejam aceitados em revistas de impacto. É coisa forte. Então, eles mandaram um capítulo da dissertação para o Jornal do Biodiálogo, que é boa revista. E colocaram a gente no listagem de revisores. E nesse fundo, eu não tive comunicado muito com eles. Então, estava bem. Eu não sabia do artigo, não participei em dissenhar estudo. Então, acertei. Mandei para o editor. Conheço esta gente bem, tenho colaborado com eles. Se isso está bem com você, aceitou ser parceiro. Ele falou sim. Então, revisei a primeira versão. E falei que tem este problema, este problema, este problema, este problema precisa ajustar. Mas eles, na revisão, esta mão de moedas, tiraram tudo, estavam não de acordo em tudo. Não queriam ajustar, não queriam refazer os análises. Então, voltaram o manuscrito e o editor passou o manuscrito de novo a gente. E eu não falei rejeitar, mas falei que os problemas ficaram sem resolver. O editor rejeitou. E o filho acadêmico passou dois meses sem falar a gente. Coisa forte. Você nos alçou problema na carreira do meu estudante. Não vai receber de seu colaborador este ano por causa de você. Assim. Mas é coisa forte. Da perspectiva do editor, encontrar parceiro é muito difícil. Normalmente o parceiro fala, ok, ok, leiam isso. Dois meses depois você tem que medir de novo, lembrar. Então, o que você quer fazer quando está realizando e editando e melhorando o manuscrito, você quer convencer ao eleitor que ele ou ela não precisa mandar de volta aos parceiros. Às vezes os parceiros falam, isto não pode ser aceitado se eu não vejo de novo. Mas muitas vezes eles falam simplesmente que requerem revisões, modificações. Nesse caso, se o editor vê que você está quase tudo aqui, se o editor tem um pouquinho de conhecimento nesse campo, então, muitas vezes, para evitar ter que procurar parceiros. Muitas vezes o editor pode ser aceitado. E esse é o problema, é o problema do centro. Porque... Precinta de água, né? Então, esse é o jogo para você, ok? Ser suficiente de optimista e aceitar os comentários do parceiro Então, há até um ponto que o editor fala, ok, já. Porque o editor em línguas trabalham. Então, você está, assim, procurando fazer esse... Encontrar esse jeito. Na resposta, porque você não concorda ou não fez tal nada, Mas, no próprio artigo, ou você pode encaminhar com uma carta? Sempre tem que encaminhar com uma carta. Vamos ver exemplos, ok? No artigo, eu não gosto de ver um artigo que é como debate com parceira, debate com parceiro, porque perde a continuidade do argumento. E dizer, eu posso detectar um artigo que tem sido altamente discutido com parceiros, porque pega frases que não participam no discurso central do artigo. Sim? Às vezes fica claro, né? Não fiz tal coisa por conta disso. Essa é a resposta. Exato. Aham. Exatamente. Exatamente. O editor decidir não mandar para os referentes. Isso pode acontecer quando é uma resubmissão ou não? Seja alguma coisa... Normalmente é quando não está rejeitado a primeira vez. Quando é uma major review... Major revision, major revision, sim. Quando é resubmissão, tecnicamente tem que repassar por parceiros. Vamos ver exemplos. Isto é o ideal. O que eu faço é... Pego todo o comentário do editor e dos parceiros. Todo. Copio e pego em processador de palavras. E vou tirando a parte de que... Este manuscrito pretende fazer isto, isto, isto. Se não é sugerência, tira. Então deixo só. Assim. Offer a bridge that not explained or supported should be removed. Done. Done. Change. E aqui explico poquinho. Manuscripts have been shortened quite a bit with two major sections removed or shortened massively. De novo. Quero que o editor veja. Estou cooperando. Sim? Ok. Quando não. Isto foi um pouquinho ofera. Penso. Mal escrito. Does not consider... Consider... In some circumstances, blah, 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 blah. Alguém britânico realized on SMBGZ. Você tem que detectar quem são os amigos e quem são os inimigos. Ok. Eu fiquei... Isto foi como a quarta submissão deste artigo. Eu tive ficado muito bravo com os revisores. Então, ok. Combate. Vou perder umas moedas. Reviewer is basically criticizing us on the basis that we have neglected what we consider to be the main point of the paper. Disser... Ei. Tenho um problema. Agora, isto era de tirar dez moedas. Ok. Você está em Cristo. Mas isto era forte. Mas veja... We have attempted to point out... See the lead paragraph in section on uses. Entendi the entire manuscript. E dizer... Isto foi uma situação em que o parceiro estava usando drogas. Não sei em que realidade está. Ok. O editor... I would like to emphasize... One of the reviewers' comments... There's been quite a lot of literature recently questioning how adequate the statistic that the U.C. is or testing them doesn't fit need to address this point. Problema. Eu fiz essa literatura criticando a Rocker U.C. E dizer... O editor me está falando de que preciso incluir citas a meu trabalho. Então... Quite correct. We agree. Four of the authors of the present manuscript were authors on two of the major papers. Blah, blah, blah. E dizer... Estas son situações em que você perde moedas. Edita isso. Ok. Então, eu vou for possível. Edita isso. Uma outra pergunta a respeito a... Responder a... Ups... Responder a... Editores. Quanto vale a pena responder sendo que foi rejeitado? Existe alguma situação ou nunca vale a pena? Eu acho que... Na minha carreira, com décadas, tenho feito isso duas vezes. Tem que lembrar que esse editor vai ser editor no futuro. E você talvez vai querer mandar outra coisa a essa revista. E o editor vai lembrar que você causou problema. Uma vez eu fiz isso. Vou dar a história para que você veja o inusual que é. Manuscrito. Mandamos. Eu acho que era Diversity and Distributions. E... Saiu com comentário... E rejeitou. As editoras. Mandamos... Uma versão nova do manuscrito... A outra revista. O editor manda a parceria a gente. E a minha aluna. Eu não leia. Porque eu estive ocupado em coisas. E a minha aluna viu a minha oficina e fala... Rejeitaram de novo. Mas... O parceiro deu o mesmo comentário. Eu falei... Veja. Ele passa. Não. Então... O mesmo comentário. Palavra por palavra. Exactamente o mesmo comentário. Então... Eu comparei as duas parcerias. Era literalmente palavra por palavra. Identificado. Conclusão. O revisor, o parceiro, não leu a segunda versão. Não obstante que... Veio de outra revista. Então... Mandei brigar com o editor. Ele aceitou. Mas isso era coisa... Feia do parceiro. Que... Nem... Teve o respeito de voltar a ler o trabalho. Ou... Se você não quer... Ler de novo... Não aceita a revista. Não tem problema. Mas... O normal é que... É só de... De... Mandar brigar depois de rejeição... Não ganha nada. Quando... Por exemplo... Você manda para uma revista um pouco mais alta. Aí vem uma rejeição... Só que com alguns comentários, algumas sugestões. A gente aceita e manda para outra revista. E aí essa outra revista vem com os comentários... Criticando as coisas que a gente fez com o outro... Com o outro... Da outra revista. E aí a gente... Fica num... Num break sem saída. Você não tem compromisso... De... Tomar em conta... Comentários... De uma revista onde não está sometido. Você deve usar seu critério... E seu conhecimento da literatura... Para decidir se... Se ou não... Vale a pena incluir... Ou trocar... Ou... Ou... Ajustar. Mas... Meus estudantes... Brigam comigo... Porque... Quando mandam... Uma coisa... A gente... Três, quatro vezes... Termino... Trocando... A, A, B, B, A, A, A... A, A, B, B, A, A... A, A, B, B, A, A... Então... Tem uma parte que é... Como... Aleatório... Você... Não controla o parceiro... Pode ser um idiota... Pode ser alguém que não está de acordo... Ou pode ser que esse parceiro... E esse parceiro... Brigam entre eles... Então... Você tem que usar seu critério... De... Como melhor desenhar o arquivo? Eu sei que isso não ajuda, mas é a melhor coisa. Às vezes o parceiro fala bobagem, e se o editor rejeita, então você pode ignorar isso. Mas às vezes os parceiros têm boas ideias, e o único é que você deve agradecer. Esse manuscrito benefiço de vários refeiros. Quais não ser?